O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Adquira já sua revista. Lições Bíblicas Adultos. Um produto com a qualidade CPAD. A editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A Grande Comissão. Um enfoque etnocêntrico. Com muita alegria que quero cumprimentar a todos os professores, os oficiais da Escola Bíblica Dominical e, principalmente, os nossos alunos. com a paz do Senhor, desejando-lhes que, neste quarto trimestre de 2023, os irmãos possam encerrar a sua tarefa com chave de ouro, colocando-se à disposição do Senhor para um tema da mais alta importância para aqueles que têm paixão pelas almas perdidas. Me perguntaram por que o que eu acho sobre nós termos uma lição inteira abordando o tema de missões. nós sabemos que, à medida que vai se aproximando o arrebatamento da igreja à volta de Jesus, é de fundamental importância que nós, como servos e servas do Senhor, estejamos conscientizados, mas também despertados pelo Espírito Santo para nos colocarmos na brecha, para nos colocarmos como voluntários para contribuir para a expansão do Evangelho de Cristo em todo o mundo. O tema da nossa lição, deste trimestre, é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a nossa primeira lição, ela tem como título A Grande Comissão, Um Enfoque Etnocêntrico. E o texto-áudio desta lição de número 1 encontra-se no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, que diz o seguinte, O comentário do Novo Testamento, Aplicação Pessoal, publicado pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, destaca que esse texto bíblico trata objetivamente da Grande Comissão. E no contexto dessa passagem, os discípulos haviam sido bem treinados e tinham visto o Senhor Jesus ressuscitado. Deus havia dado a Jesus autoridade sobre o céu e a terra. E com base nessa autoridade, Jesus disse aos seus discípulos que formassem mais discípulos à medida que eles pregassem, batizassem e ensinassem a palavra de Deus. Com essa mesma autoridade, o Senhor Jesus ordenou que todo cristão, sem exceção, deveria, e nós podemos dizer, deve pregar o Evangelho a todos e em todos os lugares. Essa ordem que Jesus deixou aos seus discípulos enfatizou exatamente a universalidade da pregação do Evangelho a toda criatura. Isto está de acordo com os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento. É bom lembrar que o missionário inglês James Woodson Taylor, que serviu no campo missionário chinês por 51 anos, ele destacou em sua reflexão sobre essa chamada Grande Comissão, que ela não é uma opção que deve ser considerada, mas muito pelo contrário, ele enfatizou que essa Grande Comissão é uma ordem que deve ser obedecida. Na caserna, nós temos um costume de que ordem dada é ordem cumprida. E como soldados de Cristo, nós devemos estar engajados nesta filosofia de trabalho para que em nenhum momento nós tenhamos esquecimento ou deixado de lado o cumprimento dessa missão. Então, a Grande Comissão, para que ela seja melhor entendida por todos nós, como sendo uma ordem pós-ressurreição que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, conforme está registrado nos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e também no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu citei no livro de apoio à nossa lição da Escola Bíblica Domenical deste trimestre um trecho da obra Teologia Bíblica de Missões que também foi publicada pela CPAD onde o professor George Peters ele destacou com propriedade um bom conceito para a Grande Comissão. De acordo com esse autor, a Grande Comissão, tal como ela é narrada nos quatro escritores dos Evangelhos, ela apresenta um modelo abrangente, muito bem detalhado do nosso compromisso missionário. Ela não declara todas as tarefas da igreja, é óbvio, porém, a sua missão é completa. Mas a Grande Comissão está principalmente preocupada em expandir a igreja do Senhor no mundo daqueles que ainda não pertencem a essa igreja. Seja quem forem e onde quer que estejam. O professor George Peters ele destaca também nessa reflexão que a Grande Comissão é um guia para a evangelização mundial e não um programa para tornar o mundo inteiro cristão. E nem mesmo uma receita para a construção de uma igreja. Mas o foco da Grande Comissão é fazer discípulos e evangelizar as nações. Então, esses dois imperativos devem ser cumpridos com atenção, o equilíbrio e a perspectiva histórica apropriados até que o mundo inteiro tenha a oportunidade de ouvir as boas novas da salvação de Deus em Jesus Cristo. Essa ação de ir ela deve ser observada por todos os membros da igreja de Cristo. Essa igreja jamais pode perder de vista as suas responsabilidades missionárias, sejam elas nacionais ou transculturais. É um envolvimento que deve ser marcado pela prática da oração, pela prática da contribuição financeira e também pelo envio de homens e mulheres chamados por Deus com muito amor e paixão pelas almas perdidas ao campo missionário. Nós sabemos que a igreja é uma agência missionária autêntica, legítima e, consequentemente, ela, a igreja, é responsável pelo envio e pela coordenação de todos os projetos missionários. E é por essa razão que a igreja foi chamada por Deus para a sua missão e o aceitou como salvador. A igreja tem responsabilidade de difundir a mensagem de Cristo por todo o mundo, devendo considerar o trabalho missionário como um privilégio que nunca antes foi concedido ao mundo em que vivemos. Agora, resta saber que para que haja eficácia na grande comissão, é indispensável que o Espírito Santo habite com poder na vida dos membros da igreja, conforme está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 49, e também como o capítulo primeiro do livro de Atos, no versículo 8. prezado aluno, prezado professor, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é ele que promove o novo nascimento, é o Espírito Santo que capacita as pessoas a confessarem o Senhor Jesus, não somente como salvador pessoal, mas como o Senhor absoluto das suas vidas. Nós entendemos que nem todos são chamados especificamente para esse trabalho, mas a responsabilidade de carregar esta semente, conforme o Salmo 126, verso 6, diz, chorando enquanto caminhamos, essa tarefa pertence a todos nós indistintamente. Eu citei no livro de apoio que um dos líderes do movimento moraviano, ele estabeleceu como lema já no século XIX três sentenças em relação à grande comissão. A primeira delas estava fundamentada na devoção do cristão ao Senhor Jesus, no que diz respeito ao trabalho em todo o mundo e com total amor, amor irrestrito ao ser humano. A segunda sentença destacava que cada cristão deveria ter consciência da sua responsabilidade missionária e que consequentemente deveria compartilhar a sua fé onde quer que estivesse. A terceira sentença já dizia a respeito à responsabilidade do missionário em relação a si mesmo e também em relação à sua própria família, é óbvio. Em relação à grande comissão, nós podemos também compreender que esta realidade ela se trata de uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos ordenou a pregar o Evangelho porque Ele quer, Ele deseja que a sua mensagem atinja toda criatura, todas as nações, todo o mundo, todas as aldeias e em todos os lugares nos quatro cantos da terra. No Evangelho segundo São João capítulo 3 versículo 16 a Bíblia sagrada informa que Deus amou o mundo e quer que os homens de toda tribo, língua e povo e nação conforme Apocalipse 5 versículo 9 se arrependam de seus pecados conforme a segunda epístola de Pedro no capítulo 3 versículo 9 e se salvem exatamente mediante o conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2 versículo 4 é bom lembrar para os mais antigos que o saudoso pastor Valdir Bíssimo uma obra que ele escreveu denominada Manual de Evangelismo publicada também pela CPAD ele fez questão de destacar as palavras do apóstolo Paulo aos coríntios no capítulo 9 versículo 16 que diz assim porque se anuncio o Evangelho não tenho de que me gloriar pois me é imposta essa obrigação e ai de mim disse Paulo se não anunciar o Evangelho pastor Valdir Bíssimo que tinha profundo amor pelas almas perdidas ele destacou que esse texto não significa tão somente que o crente deve pregar o Evangelho constrangido forçado mas muito pelo contrário ele deve ter consciência de que é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo Atos 1 versículo 8 e que foi convidado para testificar da sua salvação ainda conforme Atos capítulo 26 versículo 22 a fim de que aqueles que ouvirem o seu testemunho possam saber a razão da esperança que há nele conforme Pedro capítulo 3 versículo 15 queridos somente o crente tem condições de afirmar com muita convicção quem ele era quem ele é e quem ele será ou seja um perdido pecador candidato à morte eterna conforme Romano 6 Apocalipse 21 e que também estava condenado conforme isso é escrito em João capítulo 5 versículo 24 mas que hoje ele é um pecador remido liberto por Jesus e no futuro estará eternamente na presença do Senhor conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17 que diz depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados aleluia juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor outro tema que nós abordamos nessa primeira lição diz respeito às missões transculturais no contexto cristão o prefixo trans tem as suas raízes no latim e denota o conceito de ultrapassar ou atravessar no âmbito cristão missões transculturais representam uma expressão fundamental da fé cristã que busca que busca exatamente difundir os ensinamentos de Jesus Cristo além das fronteiras culturais e geográficas essas missões tem um significado profundo e muito abrangente tanto para os missionários quanto para as comunidades que são alcançadas pela mensagem de salvação quando nós falamos em missão transcultural precisamos sempre ter em mente que ela envolve superação de barreiras culturais com o objetivo primeiro de disseminar a mensagem do evangelho e essa mensagem não pode ser confinada a uma única cultura mas deve alcançar pessoas em todos os cantos do mundo independente de sua origem étnica e também do seu contexto cultural quando nós falamos em cultura nesse contexto nós estamos nos referindo as normas não escritas que orientam o modo de vida de um grupo de pessoas e que abrangem elementos como idioma tradições costumes religião e as práticas culturais ou seja tudo o que é distintivo desse grupo específico então as missões transculturais elas são nada mais nada menos do que uma manifestação do mandamento de jesus dado aos seus seguidores com o objetivo de fazer discípulos em todas as nações isso tem um reflexo reflete o desejo de compartilhar a mensagem de salvação e o amor e o amor de deus com todas as pessoas independente da sua origem cultural língua ou localização é uma busca para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a graça de deus e não meramente uma religião eu desejo ler pelo menos cinco passagens bíblicas que demonstram de forma global a grande comissão aplicada a missão transcultural e eu vou ler estes textos usando a versão bíblica almeida revista e corrigida o primeiro texto bíblico encontra-se em mateus vinte e oito versículos dezoito a vinte que dizem assim e chegando-se jesus falou-lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide ensinai todas as nações batizando-as em nome do pai e do filho e do espírito santo ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém maravilha de palavra de deus para nós o segundo texto encontra-se no evangelho segundo marcos no capítulo dezesseis dos versículos quinze a vinte que dizem o seguinte e disse-lhes ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão ora o senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de deus e eles tendo partido pregaram por todas as partes cooperando com eles o senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram amém terceiro texto evangelho segundo lucas capítulo vinte e quatro versículos quarenta e seis a quarenta e nove que diz assim e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém e dessas coisas sois vós testemunhas e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder o quarto texto bíblico está no evangelho segundo João capítulo 20 versículos 21 e 22 que dizem o seguinte disse-lhes pois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o pai me enviou também eu vos envio a voz e havendo dito isso assoprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo e o quinto e último texto bíblico que vou citar encontra-se em atos dos apóstolos no capítulo primeiro versículo oito que diz o seguinte mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra concluindo esta primeira reflexão relativa a nossa primeira lição ou lição de número um da nossa lição da escola bíblica dominical eu quero fazer menção a dois escritores que citei também no livro de apoio da nossa lição na conclusão do capítulo primeiro eu fiz menção ao pastor Oséias Macedo de Paula e também ao pastor Ronaldo Lidório o pastor Oséias em sua obra manual de missões publicada pela CPAD destacou que a grande comissão é uma prioridade na vida de cada discípulo de Jesus e que o alvo é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do evangelho dando as informações necessárias para que cada pecador tenha de forma clara condições de optar positiva ou negativamente pela sua própria salvação segundo ele ser discípulo de Jesus é ter sempre a consciência de que esta será sempre uma obra inacabada pois sempre haverá o que fazer já o pastor Ronaldo Lidório na sua obra restaurando o ardor missionário publicada também pela CPD fez o seguinte destaque sobre a grande comissão que não foi dada a uns poucos escolhidos mas a todo cristão comprometido com o reino de Deus e essa ordem de Jesus não é antiga e jamais ultrapassada apesar de grandes avanços em todas as áreas da existência humana o coração de milhões de pessoas continua buscando sentido para a vida e ele encerrou a sua reflexão fazendo a seguinte pergunta o que você tem feito para que a água da vida chegue aos que morrem de sede espalhados por todo o mundo que o senhor se digne em abençoar cada amante da obra missionária sabendo que nós temos um grande desafio em missões transculturais ou seja alcançar alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do evangelho que Deus nos ajude para que o pecador dependente do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação encontre a salvação da sua alma Deus te abençoe atenção região centro oeste o maior evento de educação cristã está de volta 34ª conferência de escola dominical com o tema o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade de 11 a 14 de outubro na Assembleia de Deus de Brasília aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã pastor José Wellington Bezerra da Costa pastor José Wellington Costa Júnior Ronaldo Rodrigues de Souza pastor Eliemae Cabral pastor Ezequia Soares pastor Douglas Batista pastor Alexandre Coelho professora Joane Bentes além de muitos outros pastores educadores psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja uma abordagem completa desde pastores e superintendentes passando pelas classes de educação infantil até a fase adulta e também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado a escola dominical sendo tratada por inteiro serão oito plenárias vinte e oito seminários quatorze workshops inscreva-se pelo site coed.com.br barra Brasília informações pelo telefone vinte e um vinte e quatro zero meia sete três cinco dois ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove noventa monte sua caravana venha participar da trigésima quarta conferência de escola dominical de onze a quatorze de outubro em Brasília uma realização CPAD a editora da escola dominical o 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 Obrigado.